Música Pode armar as malas e melhorar nos meus sonhos Pra te dividir a cama e os planos Já imaginei a gente no lugar de sobrevidas Com uma minicópia sua e outra minha Um jardim e amor pra gente cuidar Vem neném, que o cara só não tem mais Ninguém, eu digo se você diz também Que o cara só já entenda bem, entenda bem Vem neném, que o cara só não tem mais Ninguém, eu digo se você diz também Que o cara só já entenda bem, entenda bem Pode armar as malas e melhorar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente no lugar de sobrevidas Com uma minicópia sua e outra minha Ninguém, eu digo se você diz também Que o coração já está dizendo amém Dizendo amém Vem neném, que o cara só não tem mais Ninguém, eu digo se você diz também Que o coração já está dizendo amém Dizendo amém Dizendo amém Dizendo amém Dizendo amém